O Nosso Amor O Nosso Amor é cena de novela Fico parado com você, novela O Nosso Amor é como estação É tempestade e chuva de verão Calor e frio e alaga o meu coração Essa saudade um dia ainda me mata Eu tô perdida sem você aqui Passa a borracha no que já passou Agora é hora de viver, amor Quero sentir teu corpo quente todo em mim Assim não dá, vou mudar o meu rumo Encontrar outro mundo que eu possa viver sem sofrer Não vou chorar, nem mostrar o que sinto Mas juro, eu não minto Esse amor no meu peito ainda vai ficar Não se apreta Essa saudade um dia ainda me mata Eu tô perdida sem você aqui Passa a borracha no que já passou Agora é hora de viver, amor Quero sentir teu corpo quente todo em mim Assim não dá, vou mudar o meu rumo Encontrar outro mundo que eu possa viver sem sofrer Não vou chorar, nem mostrar o que sinto Mas juro, eu não minto Esse amor no meu peito Assim não dá, vou mudar o meu rumo Encontrar outro mundo que eu possa viver sem sofrer Não vou chorar, nem mostrar o que sinto Mas juro, eu não minto Esse amor no meu peito ainda vai ficar Nosso amor é sina de novela Não vou chorar, nem mostrar o que sinto 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 Não vou chorar, nem mostrar o que sinto